Música Com a função de ser popular, as primeiras unidades do Fusca foram produzidas em 1938, depois de um longo período de estudos. Entretanto, a produção comercial teve início apenas em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já no Brasil, o Fusca chegou em 1950 como produto de importação. Em 1959, ele começou oficialmente a ser produzido no país. O Fusca, sem sombra de dúvidas, é um dos carros mais queridinhos do Brasil. Seja na edição antiga ou na nova, que vem a cada dia conquistando mais apaixonados e colecionadores. Como a maioria já, sempre quando gosto de carro antigo, vem da infância, o meu também. Eu, quando eu era pequeno, minha avó me colocava para assistir filme, né? Às vezes na casa dela e tal. E um dia saiu o tal do Herb. Ah, foi paixão. Apaixonei no Fusca e desde então, quando eu vi o filme, é Fusca para a vida inteira. E você não tem uma unidade só, né? Você tem três, desde o antigo até o novo, o mais recente. Sim, tem o 2013-14, tem um 77 personalizado e tem um 65 que eu estou restaurando agora, o original. Com a cara de quem que ele vai ficar? Do Herb. Sem sombra de dúvida, é o que eu mais gosto.